Esse é o motivo de nós estarmos aqui, porque Ele vive. Aleluia! Deus é o mesmo Deus de longe e de perto, amém? O mesmo Deus que age lá no Brasil e faz milagres no Brasil, Ele faz milagres aqui também. Porque nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Aleluia! 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 Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão ouvir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas vão ouvir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas vão acontecer neste lugar Aleluia! Aleluia! Grandes coisas vão acontecer neste lugar 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 O que é isso? É como o nosso Deus Nunca areia que mora hoje na sua vida, mas ele É como o nosso Deus E eu é como o nosso Deus E eu é como o nosso Deus Acredite que eu te confere Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer de lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer de lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer de lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer de lugar Eu quero que você este momento Adore o Senhor Adore, 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 adore O Espírito Santo do Senhor está só em este lugar Seja batizada no Espírito Santo Fale língua Profetize Em nome de Jesus Toda frieza Seja retirada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo poder das trevas cai agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba o batismo do Espírito Santo Receba o renome espiritual Se faz tempo que você não fala em línguas Fale 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 em línguas Em nome de Jesus Fale em línguas Fale em línguas Sendo cheio do Espírito Santo Sendo cheio do Espírito Santo de povo Sendo cheio do Espírito Santo de povo Sendo cheio do Espírito Santo de povo Quer dizer Naqueles dias Que derramarei do meu Espírito Santo em toda carne Nossos filhos, nossas filhas Provinizarão Profetize Adoro o Senhor Chore diante da presença dEle Se humilhe Se humilhe forte dEle O que eu disse Que o Senhor tem feito na sua vida Se o Senhor se for de nada Ele não for muito a minha dinheira Ele não for muito a minha atenção Ele não for muito a minha atenção Ele não for muito a ser uma bênção Mestra na ação O Senhor quer te usar O Senhor quer te usar O Senhor tem o melhor pra você Mas se você pegar Ele Se você tiver uma eternidade, coloca a mão em uma enfermidade Se você tiver uma eternidade, coloca a mão em uma enfermidade E Jesus aliviará, Ele fortificará, Ele dará nova volta Ele renovará entendimento Ele colocará e virar os seus olhos pelas coisas celestiais E não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas passam Mas as coisas celestiais nunca passam, elas são internas Receba o que você necessite nesse momento da parte do Senhor no nome de Jesus Cristo de Nazaré Seja cura, seja oficatação, seja mãos espirituais Seja uma porta aberta Seja um que for, receba a irmã de Jesus Ninguém é como o nosso, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.